Se você quer ganhar views no YouTube, você precisa colocar em prática essas duas formas de criação de título para os seus vídeos dentro do seu canal. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar a criar o seu negócio online no YouTube. Basicamente, as pessoas entram no YouTube por dois motivos. O primeiro motivo para pesquisar alguma coisa e aprender sobre algum conteúdo específico que elas necessitam saber. Ou o segundo motivo para entretenimento. Escutar alguma música, ver algum filme, ver algum artista favorito, ver o tour pela casa de algum famoso, etc. Porém, o título também deve estar conectado com o elemento da thumbnail. Ou seja, para você aumentar a sua taxa de cliques, para você ganhar views, você ganhar visualizações e seu vídeo continuar sendo recomendado pelo YouTube, o ponto inicial desse vídeo tem que ser a sua thumbnail conectada com o seu título. E no vídeo de hoje nós vamos focar unicamente no título, que é o elemento que está casado com a thumbnail, certo? Se você está gostando da ideia desse vídeo, deixe o seu like. Se esse conteúdo te ajudar a te acrescentar algo de valor hoje aqui, se inscreva no meu canal para você não perder as novidades, as dicas, os tutoriais sobre o YouTube que eu estou trazendo semanalmente para você. Então vamos lá! Eu estou aqui com o meu bloquinho de notas, certo? Você pode pegar o seu caderninho, como eu sempre falo, pega o seu caderninho, vai anotando tudo que eu vou falar hoje aqui, e você pode criar um título otimizado. O que significa um título otimizado? É quando você coloca uma palavra-chave como tal, formalizada, tal qual como aparece nas buscas do YouTube dentro do seu título, certo? Se você vir aqui no YouTube pesquisar, por exemplo, como ganhar visualizações no YouTube, você vai encontrar vários vídeos aqui que falam sobre a palavra-chave como ganhar visualizações no YouTube. Você pode até dar um espaço aqui e ver outras palavras adicionais a essa palavra-chave principal e colocar no seu vídeo que você for criar. Agora, isso daqui funciona para qualquer nicho, culinária, receita, qualquer nicho que você tiver, você tem que fazer títulos otimizados quando o seu canal é novo, quando o seu canal está zerado, para que eles apareçam na pesquisa do YouTube, certo? Lembre-se que as pessoas estão no YouTube por dois motivos. O primeiro motivo que está relacionado com esse título daqui, que é o título otimizado, para aprender, para buscar qualquer solução a um problema. E você precisa otimizar utilizando as estratégias de SEO. Nesse vídeo eu não vou falar sobre o SEO, mas eu fiz um vídeo tutorial muito bom sobre o SEO para YouTube. Eu recomendo que você assista esse vídeo que, com certeza, você vai conseguir aumentar as suas visualizações, você vai ganhar mais views nos seus vídeos. Mas, basicamente, o título otimizado tem que ser assim. Você tem que adicionar as suas palavras-chave dentro do seu título, tal qual como ela aparece nas buscas do YouTube. A segunda forma de você criar títulos para o YouTube é através de um título que chame a atenção da pessoa, para que a pessoa possa clicar. Eu coloquei aqui no meu bloquinho de notas um exemplo de um título curioso, que eu clicaria de acordo com os meus interesses, porque eu tenho interesse no YouTube. Por exemplo, se eu ver um vídeo de uma pessoa que colocou, por exemplo, ganhei um milhão de views em 24 horas fazendo isso, com certeza eu clicaria. Sempre que a thumbnail esteja refletindo essa palavrinha daqui. Porque quando você fala, ganhei um milhão de views em 24 horas fazendo isso, isso, essa palavra daqui, isso tem que ser refletido na sua thumbnail. Porém, seguindo ainda o exemplo aqui de título curioso, você pode vir aqui no seu YouTube, nos vídeos que estão em alta, e você vai ver que vídeos como esses daqui, que não tem uma otimização tão formalizada no título, estão ganhando milhões de visualizações todos os dias. Alguns canais são muito grandes, claro, vão aparecer aqui talvez, porém, outros canais estão ganhando muitas visualizações com títulos que não estão otimizados e são títulos bem básicos assim. Por exemplo, esse vídeo daqui, 589 mil visualizações, olha o título. Falei o que todo mundo queria saber. O que é que todo mundo queria saber? Ela ainda colocou aqui alguns exemplos na thumbnail dela, certo? Você também pode utilizar essa forma de criar títulos ao seu favor, pra você ganhar visualizações. E como você pode fazer isso? Você deve conectar o seu título otimizado com o seu título curioso. Curioso fazer uma conexão entre os dois, sempre encaixando a sua palavra-chave. Por exemplo, aqui no meu canal, esse último vídeo que eu criei daqui, certo? Eu coloquei um título, como me tornei youtuber do zero e larguei minhas duas profissões, inclusive. Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir pra você me conhecer um pouquinho mais. E eu também criei esse título daqui, qual o segredo da taxa de retenção no YouTube? Ou seja, eu coloquei palavras-chave dentro do título, porém, eu também adicionei outras palavras que não têm a ver com a palavra-chave, pra criar uma certa curiosidade na pessoa. O que você pode fazer? Você pode criar um título para aparecer nas pesquisas do YouTube, um título bem otimizado, bem formalizado na otimização, colocando tal qual a palavra-chave, porque em um futuro esse vídeo pode ficar assim na pesquisa do YouTube e permanecer por lá por muito tempo, mas você também pode criar um título curioso. Porém, se o seu canal for bem novo, se o seu canal for zerado, você estiver iniciando hoje, eu recomendo que você comece criando títulos otimizados ou que também você faça a junção, que você junte esses dois títulos, essas duas formas de criar título, a curiosidade e a otimização. Claro que se você fizer vídeos, por exemplo, de vlog, você tem um canal de vlog, você coloca lá, não sei, comprei uma mesa para minha casa hoje, você não vai ganhar visualizações se o seu canal for novo. Você tem que utilizar sim a otimização e implementar essa curiosidade dentro desse seu título. Eu espero muito ter te ajudado hoje aqui pra você não ficar somente com esse vídeo, vou estar deixando outros vídeos aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar a ganhar mais visualizações no YouTube. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!